fala pessoal beleza como vocês viram aí no outro vídeo em relação àquela questão da cobra né gente que ela não é que o negócio da cobra ali ó olha só aqui ó a cascavel tá fingindo de morta eu tô longe então gente eu nem tinha visto a cobra direito ali né eu até falei eu acho que é uma cascavel porque que lá na região tem muita cobra vocês acreditam coisa dessa nossa sabendo disso bem depois né que tinha bastante cobra lá na região e a gente lá dando pra lá e pra cá dentro daquele mato cortando mexendo e a gente não tinha visto nada até chegou o momento que realmente a gente acabou vendo opa a gente acabou vendo ao mal coloquei o microfone fazer um teste tô quebrando o trem ainda vamos a e o seguinte falar no microfone com certeza vocês estão escutando aí pelo fone de ouvido né talvez vai escutar apenas de um lado só de um dos lados porque infelizmente a questão mesmo deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho que a gente vai tá comentando em relação a esse vídeo em relação aquele dia que a cachorra né a blanca ela correu atrás do rato ela derrubou minha caixa de sonho acabou quebrando o cabo então quebrou o cabo que a gente usava aqui na mesa de sonho acabou estragando né então ferrou vou ter que comprar outro cabo que eu nem sabia que tava danificado e agora que eu fui testar eu vi que só tava funcionando um lado né depois eu vou comprar outro só que na caixa eu vou ter que dar um jeitinho para tirar a pontinha do cabo que ficou lá dentro então como é que eu vou tirar esse negócio vou ver como é que eu faço depois né então desculpa aí está saindo só de um lado comenta aí se o áudio tá bom né se o áudio tá ruim como é que tá o áudio porque eu vou procurar trazer para vocês aqui agora alguns conteúdos narrados que é melhor que o áudio às vezes sai bem melhor e dá para a gente explicar as coisas com mais calma tá bom inclusive mesmo a questão aqui mesmo falar da cobra e também em relação o local e então as pessoas perguntaram sobre a nina se a nina era minha né e se a nina fui eu que doei para eles não não a nina é uma cachorra deles mesmo porém a cachorra muito apegada a cachorra muito de boa só que a gente estava reparando uma coisa né porque comentei isso com mãe eu falei com a mãe você reparou uma coisa depois que a gente viu a cobra eu comentei com ela para seu mãe você reparou que antes a nina vinha e ficava aqui com a gente deitava aqui próximo mesmo sol quente ela deitava aqui ficava esperando né e até a gente embora depois que a gente ia embora ela embora também e de um tempo para cá a nina ela não tá mais indo e ficando lá com a gente né e ela não tá nem quase entrando muito ali no mapa e a gente tava reparando isso tá ficando mais local limpo ou seja cachorro é bicho esperto é bicho inteligente então acredito que com certeza deveu essa cobra ou outras cobras depois que essa cobra apareceu aí que a gente foi saber que ela tem muita cobra né que bater um moço mesmo que foi picado por uma cascavel um tempo atrás quase morre e ele mora lá próximo né e ele tava falando que naquela região tem muita cobra e a gente tava meio fora disso sim sabe e a gente da outra vez mesmo que eu fui para lá várias vezes né eu fui para lá usando sandália com a canelona de fora entrando mato não tinha nem noção né aí apareceu alguns algumas pessoas mesmo até comentaram que eles devem colocar aqui né eu tô apanhando para mexer com esse negócio aqui mas eu acho que vou dar conta de colocar aqui a gente dá conta aqui em tudo opa não não tô conseguindo colocar o treino queria colocar a foto a foto aqui da cobra opa deu certo agora e essa cobra aí algumas pessoas até falaram que era cobra cipó né que é uma cobra inofensiva e tal que vocês acham gente vocês acham que isso é uma cobra cipó ou é um outro tipo de cobra cascavel não é né mas olha só como que essa cobra é quem tem gente cobra comenta aí essa cobra realmente uma cobra inofensiva a gente olhando assim parece que ela não é né não é muito longa mas na realidade ela é tá vendo que a marca bem aqui atrás tem a marca onde passou o pneu de um carro tá vendo e lá na frente o outro pneu então dá para você ver a largura dessa dessa cobra né então tem que tomar muito cuidado em relação a isso tentar colocar aqui um trechinho para vocês verem um pouco mais em relação à questão dela olha ela lá vocês estão conseguindo ver agora com de forma mais nítida olha ela lá então ela tava bem esparrachada e lá na cobra fina né uma cobra bem robusta a lá pra você ver a cabeça dela parece que uma cabeça chata não parece opa já foi então a gente estava lá capinando né cortando na medida do possível um facão cego um enxada soltando o sol quente que a gente estava tentando fazer a gente estava tentando limpar esse espaço olha eu lá com a mãozona dentro do mato cortando com facão olha lá enfiando a mão lá embaixo puxando praticamente na raiz olha lá com a cara com a cara no mato cortando cortando né e o vizinho lá falou que aparece muita cascavel aí cascavel coral de aracuçu tem bastante né e nós lá na inocência sem perceber nada disso mas de vez em quando a gente estava escutando mexendo no mato aí a gente parava analisava ficava olhando para ver se via alguma coisa e nada né até que minha mãe viu essa cobra essa cobra gente ela saiu do lado direito aqui nós tem essa inchada deitada do lado direito ali essa cobra saiu do mato bem na hora que eu peguei a quantidade que tava aqui de mato e arrastei e coloquei no mato no canto gente eu não sei se está cheando para vocês aí o microfone caso esteja cheando me desculpe beleza eu tô testando ainda aqui mas acredito que talvez não esteja cheando tanto né mas se estiver cheando muito me desculpe beleza aí que acontece é minha mãe viu ela apavorou bastante na hora né ela tentou até pular o mato lá acabou caindo no chão coitadinha tá com a perna fraca e a gente ficou lá um tempo procurando aonde que essa bicha foi parar aí ela foi lá para debaixo do carro né depois ela saiu entrou naquele mato que eu corri para pegar a câmera para filmar se a câmera tivesse com bateria o suficiente com certeza ia mostrar essa cobra andando aqui próximo ao mato eu acredito que se tiver muita atenção no vídeo em algumas partes talvez pode ver ela andando né pode ver ela andando aí perto da gente porque ela tava aí próximo né só que algumas pessoas falaram que ela é inofensiva que é uma cobra cipó que é uma cobra que não tem veneno assim tá só que até então eu não vou discutir em relação a isso porque eu não entendo e também eu não vou lá pegar nisso eu não vou facilitar com uma cobra aí nesse momento aí que eu eu dei uma parada um negócio ali mexeu no mato mexeu uma coisa mexeu lá no mato aí eu escutei quebrando o mato e eu acho que era ela se não for ela é outra né então tem que tomar muito cuidado mãe também ficou cismada ali também naquele momento né e a gente começou a ficar um pouco mais cabreiro porém é igual tava conversando com mãe a gente vai ter que limpar esse negócio aí né é uma máquina para limpar tem a roçadeira né aquela de mão mesmo que dá para poder limpar bastante isso daí né e é mais seguro que a gente não vai colocar a mão lá dentro do mato da roçadeira que entra para cortar aí é mais tranquilo né ou então uma máquina maior um trator alguma coisa assim para poder entrar para poder limpar e depois tem que fazer um barraco aí aqui a gente tava limpando para a gente tentar fazer aqui é um local para cobrir com lona por exemplo para não ficar pegando esse sol enquanto não tem nada lá né por enquanto lá só tem mato aí mãe gosta muito de natureza dentro da roça né e até começou a plantar algumas coisas lá né tava limpo local e depois choveu aí mato cresceu mesmo e agora tem que manter limpo então bacana mesmo entrar uma máquina limpar um certo espaço para depois fazer um barraco lá fazer alguma coisa para quando irem ficar pegando sol e os cachorros né eu queria levar para passear lá inclusive mesmo meu irmão levou bobinho para lá eu não vi no dinheiro não no dia não tava então levou bobinho bobinho brincou lá bastante com a nina né só que agora a gente ficou meio cismado até de levar o bob né porque esse negócio de cobra no local aí é complicado né gente não sabe o que pode acontecer né então a gente tem que ficar muito ligado em relação a isso daí tem um barulhinho também incomodando não sei se tá incomodando vocês aí também será que é só para mim que tá saindo esse barulho e deixar essa por aqui eles barulhos eu acho que não sei viu qualquer coisa comenta aí se tá saindo para vocês aí um barulho chato aí também né tipo assim microfone um barulho ruim pra caramba abaixou o microfone praticamente todo o trem ficou do mesmo jeito então não é ali não é aqui ó estranho que tá azul uma zoeira doida aqui no ouvido é eu em trem doido ó o negócio é achar né é que eu mexo no trem que eu desregulo também tudo aí vez melhorar fica pior né é aqui que parece que aumentou mais a uma caixeira o retalho agora virou a caixa de oro então eu não sei o que que é que tá acontecendo aqui nesse áudio tô mexendo aqui ainda tomara que dê certo né se funcionar beleza maravilha só um minutinho gente que eu tô aqui ainda ajustando aqui esse trem aqui tomara que dê certo e aí é um teste que eu tô fazendo aqui em casa e aproveitando e usando aí o vídeo aí outra coisa e caiu caiu enganchou oi tá nós ó fica aí neguinho que aí e aí bicho doi e pronto tá aí acho que agora ficou foi mais torta ainda deixa eu tentar arrumar esse trem é um pão não mas na medida do possível aí então é desculpa aí eu tava fazendo um ajuste rapidão e essa questão aí a gente tá querendo passar a máquina nesse negócio aí dá uma pala e depois fazer um barraco aí né é bom para poder ir para poder fazer um vídeo lá mostrar um pouco da natureza e os cachorros para passear e isso daí vai ser muito bacana beleza gente muito legal muito legal mesmo e essa questão mesmo que a gente tá vendo aí em relação a questão é que agora eu entrei aí né e sou pré-candidato olha que maravilha qualquer coisa eu posso ver com o pessoal né que vai entrar junto como qualquer coisa arruma um terreno nosso mesmo aí dá para poder meter tela de fora fora e soltar um monte de cachorro lá né aí solta os cães lá os cães os cães correr ter liberdade o pessoal poder ir para lá e parece que é eu achei o barulho chato e a barulho chato era luzinha é que eu liguei isso daqui no usb da mesa que é para ligar a luz né aí agora apagou o trem deixa eu tentar ver esse trem aqui de outro jeito aqui peraí gente só um minuto isso vai acompanhando o videozinho para quem não assistir já volta é o 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 Então na hora eu falei assim, ela deve entrar aí dentro. Se ela tivesse entrado aí dentro, como é que ia achar essa cobra aí? Aí seria bem difícil, né? Encontrar essa cobra aí. Aí, tô bem olhando, olhando. Aí me deu uma sensação de olhar pra baixo. Aí com a olhe pra baixo, a bichona tava lá bem enrolada. É, enrolada? Não tava bem enrolada. Ela tava... Olha pra você ver, não dava pra ver ela direito, olha só. Naquela distância que eu tava ali, parece que tava muito longe, né? Por causa da filmagem. Mas é que a minha câmera, a lente dela é assim. Mas na realidade não tava tão longe não, entendeu? E olha só lá. É bonitinha, né? Olha lá. Me fala aí, gente. Vocês lá no lugar nosso, por exemplo, vocês pegariam nessa cobra aí? Porque tem gente que pega cobra, né? Vocês pegariam nessa cobra aí? E que cobra será que é essa? Comenta aí. Olha só. Não, ela tá esticada. Olha lá, ela que vem ali, ó. Não tá dando pra ver ela ali direito, porque na hora o sol tava batendo na minha cara ali e eu não tava conseguindo ver direito a cobra. Ela voltou ali, ó, descendo. E mãe desesperou, querendo ir pro carro, querendo ir pro carro. Olha como que ela é interessante. O pescoço ali, né, depois da cabeça dela, é mais fino e o corpo é bem grosso. Então, olha só. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Ô, menino. Olha só. Da hora, né? Aí, ó. A cabecinha dela parece cobra-se-pó, mesmo. O olho esbugalhado pra fora. Olha a linguinha. Vai botar uma linguinha aqui, aí? Daqui a pouco ela vai pra uma linguinha. Olha a linguinha dela. Eita, não. Mas e aí, gente, o que vocês acham? Essa cobra é venenosa ou não é venenosa? Qual espécie que é essa cobra aí? Né? Ó. É da família de qual? Ó. Comenta aí. Bora ver quem é que sabe, quem é que entende em relação a essa cobra. Olha o tamanho da menina. Olha o tamanho da nega. Ah, não é pequenininha, não. Ela é grande. Bem grande mesmo. E lá na região tem bastante delas. Eu acredito que, de vez em quando, quando nós for gravar lá alguns vídeos, é perigoso a gente filmar mais algumas, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Tem que comprar aquelas galochas, que chama? Não sei. Aquelas perneiras que eles têm pra colocar no joelho. No joelho pra baixo, né? Na canela pra baixo, né? Um negócio bem proteção mesmo que pular na perna. Então, pegar a canela, menino... Hum... Aí dá trabalho, hein? Aí tem que ter o soro próprio, né? Pra poder tá tomando. Senão, pode bater as botas. Aí é complicado. E o seguinte, teve aí esse caso, né? Esse acontecimento em relação à questão da cobra. A cobra, ela foi embora. Entrou pro mato e foi embora. E depois a gente tentou até fazer aqui a continuação da nossa cabaninha. Mas, infelizmente, não deu muito certo. Não começou a ventar muito. O negócio começou a ficar daquele jeito, né? E já tava ressecado, acabou estourando. Aí a gente vai ver depois, emender essas madeiras, aumentar elas mais, né? Colocar as madeiras aí, colocar um telhado, pra poder ter pelo menos uma sombra, né? Mas, se Deus quiser, vai dar certo o negócio de uma máquina. Se der certo, aí a máquina entra e limpa. Essa questão aí, uma boa parte. E também ver uma roçadeira elétrica, ou então aquela roçadeira que ela é a combustível, né? Comenta aí quem tem, quem usa. Qual que é a melhor? A elétrica ou a que é a combustível? E como que funciona? Quanto tempo que demora uma roçadeira elétrica? Quanto tempo demora pra ela descarregar? Ela aguenta mais ou menos quanto tempo? Depende da bateria, depende da marca, depende da potência, como é que é? Comenta aí quem entende. E aquelas que é a combustível, a gasolina, por exemplo, né? Comenta aí, pessoal que entende, pra gente ficar por dentro. Porque a gente vai procurar comprar uma em breve, pra gente poder fazer a limpeza aí. Tá certo? Também vai ajudar muito a limpar aqui o lote. E qualquer lugar que for preciso, né? Dependendo da hora. Na casa de mãe, lá. Você já viu lá que, aí, aguentou, na cordinha arrebentou. Começou a vir um vento, e esse tempo começou a tacar essa lona velha pra cima e pra baixo. Arrebentou o negócio lá, a cordinha não aguentou. E ainda depois, no final das contas, a gente achou que o vento tinha parado. O vento só tava era começando. E esse vento começou a sacudir essa lona aí, pra vocês vão ver. Esse trem taca pra cima, começa a balançar o pau de um lado e do outro ali. Molesta o trem. É tudo. Dá certo, não? Aí vai ter que colocar a mesma madeira, colocar um telhado, que nem fica fixo e acabou. E qualquer coisa, mais pra frente, dependendo, né? Fazendo até essas bases, mas, de madeira aí, ó. Eu já vi muita casa, mas, na roça, que o pessoal faz, usa estrutura de madeira. Depois vem com tijolo, né? E coloca ferragem. Então, a madeira fica lá. Só não sei se futuramente dá algum problema, né? Mas tem muita casa aí com mais de 100 anos, que a estrutura dela é de madeira, né? Então, faz parte aí. Eu acho que passou um gambá aí, ó. Pé de nós nessa hora aí. Acho que a mãe pensou que eu tinha feito alguma coisa, mas não era eu não. Tinha um cheiro ruim que bateu aí. Veio aí pro lado nosso mesmo. Eu acho que é um gambá que passou aí perto de nós. Então, gente, é isso. Passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a isso. A questão da cobra, né? Comenta aí. Em relação também à questão da roçadeira. E qualquer coisa, mais pra frente, futuramente, né? A gente conseguir arrumar um terreno, tipo esse daí, por exemplo, né? É que só que isso aí é minha família lá, né? Não posso fazer lá, virar trem de cachorro, pegar um monte de cachorro de rua e soltar lá, que não tem como, que não é meu. Mas também não dá, né, gente? Não tem estrutura pra isso lá. Então, esse negócio aí da política, né? Talvez a gente consiga. Um local já pra mexer só com isso, né? Seria tão bom. Aí ver umas pessoas pra poder ir lá, pra poder cuidar dos animais. Seria muito bacana isso, né? Muito bacana mesmo. Ter um carro próprio, né? Pra poder tá levando, trazendo, né? Então, isso é bem legal. Ou então, num outro lugar, né? Pra poder tá indo. Tá vendo tanto de vaca? Essa vaca aí é do vizinho. As vacas, né? E o ruim, que cobra já matou vaca ali também. Então, tem que tomar muito cuidado. Que direto aparece cobra aí. E ele falou que tem até cobra lá. Que é uma cobra grandona. Que ela come outras cobras. Não sei o nome dessa cobra. Só sei que diz que ela é muito grande. E ela acaba comendo outras cobras. Complicado, né gente? O negócio é sinistro. Então, gente. É isso. Fico por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E não se esqueça. Deixa um like aí. Clica no joinha pra tá fortalecendo. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Gostou do estilo, né? Comentando em relação ao conteúdo. O áudio ficou bom. Em relação a cobra. Que cobra é essa, né? Você pegaria nessa cobra? Você teria medo dessa cobra? Ou não, né? Ou o que você faria numa situação dessa? Dizem que é a cobra que não tem veneno. O olho dela é redondinho pra fora, né? Que as presas dela não é na frente. É mais no fundo. Esse tipo de coisa, né? Mas eu não vou pegar ali e abrir a boca da cobra pra olhar a presa dela, né? Então, eu prefiro manter a distância. Conseguir registrar aí essas imagens, né? Da cobra. A gente correu atrás ali, folhadinho e tal. Do mato ali. Deu uma olhadinha, não achou. Aí fora aí, ó. A cobra tava lá. Né? Só que dizem que cobra anda muito em casal. Né? Então, se tem essa aí, vai ter a outra próxima também. Né? E a cascavel lá tem. É aquela que balança o chocalho, não é? Tchiii. Se lá tem. Tem que tomar muito cuidado. Então, gente. É isso. Mete um like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, cobrita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.